Dá pra viver de rede social na Europa? É possível isso? É o que a gente vai conversar nesse vídeo de agora. Fica aí. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, esse é o Vida Europa. Eu sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos. E nesse vídeo eu vou conversar com vocês se é possível ou não viver de monetização de rede social. E eu já te respondo de tacada, a resposta é não, tá? Mesmo que você tenha muitos seguidores. Porque aqui a gente tem uma cultura muito diferente. As redes sociais, elas são usadas ou a nível privado, onde as pessoas, elas compartilham suas fotos, ou foto de viagem, ou foto de festa. Tudo com... Vamos imaginar que você tem uma festa e você queira compartilhar na rede social, você vai pedir autorização pra pessoa, você não pode, por conta da lei de dados pessoais, você não pode colocar fotos e imagens de pessoas sem autorização prévia, por exemplo, ou empresas ou negócios que têm a sua rede social, né, para vender os seus produtos e serviços. Porque a monetização aqui pra Europa não faz, assim, muita diferença. Aí você deve estar se perguntando por que que você está falando isso. Porque, como eu comentei no vídeo que eu falei sobre os brasileiros, qual é a real situação dos brasileiros que moram aqui na Europa, a gente vê muitos perfis com muitos e muitos seguidores que ficam contando coisas, assim, que acabam não correspondendo à realidade. E perfis que utilizam chatbots, né, nos comentários, né, pra aumentar a interação e fazer com que o vídeo acabe sendo recomendado, né, é... Pela rede social. Vamos imaginar o YouTube, né, no YouTube, no caso do Google, né, quando você coloca, por exemplo, com viver na Áustria e aparece lá os primeiros vídeos. Eu vou ser assim... Então, eu vou ser muito franca, eu não entendo muito bem qual é a lógica que está por trás disso, né, porque, como eu disse, não se vive de monetização aqui. O máximo que pode acontecer, esses perfis reverterem a monetização para suas famílias no Brasil, penso eu, quem sabe. Ou outros perfis que possuem vários canais no YouTube e, possivelmente, eu vi alguns casos que possuem cidadania europeia e fica aqui saltando de país a país. pode ser que isso funcione no sul da Europa, mas aqui, na Europa Central, com a grave crise econômica que a gente se encontra, com uma inflação muito alta, eu acho um pouco complicado isso também. E sem contar, como eu expliquei no vídeo sobre a real vida dos brasileiros aqui na Europa, é muito complicado isso também, né, porque sem alemão morar aqui, tudo como turista não tem nenhum problema, super, eu acho que você se vira super bem. Agora, a partir do momento que você mora aqui, claro que ninguém vai nascer sabendo alemão, salvo se você é descendente, né, descendente de alemão, por exemplo, Blumenau, ou Trezitilhas, ou alguma dasquelas colônias, né, no sul do Brasil, e aí você acaba tendo escutado alemão em casa e, claro, que automaticamente você vai ter uma vantagem em relação aos outros. Mas, caso contrário, eu acho isso bastante complicado. E pra concluir esse vídeo, pra gente não se estender muito nesse assunto, eu acho muito legal que você compartilhe a sua experiência na rede social. tem muito brasileiro que usa as redes sociais como terapia. Eu não vou aqui apontar o dedo na cara de ninguém, porque eu acho que cada um faz o que muito bem entende, mas eu acho que como se trata, dependendo do assunto, se você vai expor alguma pessoa, eu acho que você tem que tomar muito cuidado com a lei de dados pessoais, né, que proíbe isso. E não é só uma questão de lei, eu acho que você tem que tomar muito cuidado com a sua privacidade, com os seus dados pessoais. Inclusive, dia desses eu tava vendo no próprio Deutsche Welle, em português, de empresas que usam fotos e imagens de crianças brasileiras pra fazer crianças em formato de inteligência artificial. Então, sinceramente, todo cuidado é pouco. Então é isso, essa é a minha reflexão, né, sobre esse assunto. Se você mora na Europa, vale a pena dar uma olhadinha na lei de dados pessoais. Eu não tô desencorajando a você, se você quer ter o seu canal ou aqui no YouTube ou qualquer outra rede social, não tô desencorajando você, muito pelo contrário, eu acho que você deve realmente fazer, mas eu estou apenas colocando as coisas como, assim, dando a real mesmo, né, porque, vamos dizer assim, há poucos perfis, pelo menos do que eu vi até agora, que realmente conversam as coisas como elas realmente funcionam. Se vocês gostam de histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixem de se inscrever no canal, estou aproveitando o meu estúdio, estamos no calorzinho, com um vestidinho, aproveitando, né, realmente o calor chegou chegando, porque a primavera foi bastante chuvosa, mas assim é. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Vida Europa. Fui!